Música De acordo com o índice geral de preços, o valor médio do aluguel residencial no país voltou a sofrer uma das maiores quedas. Acompanhe. O mercado está realmente bom para quem busca um imóvel para alugar. Segundo o índice geral de preços, usado para reajustar a maioria dos contratos imobiliários, a queda foi de 0,93% em maio. Foi a segunda baixa mensal seguida. Em abril, o índice recuou 1,1%. E no mesmo período do ano passado, a variação foi de 0,82%. A tendência de queda já aparece há algum tempo. Considerando os últimos 12 meses, o indicador acumula uma baixa de 1,29%. No Brasil, São Paulo lidera o ranking de cidades com aluguel mais caro, com média de R$ 35,00 o metro quadrado. Segundo o especialista do ramo imobiliário, Giovanni Oliveira, a queda no valor do aluguel chegou no momento em que há um grande número de contratos novos. O valor de investimento para a compra de imóvel para uma família é bem maior, é uma decisão mais difícil. E aí, quem precisa buscar modificação de moradia, ele opta nesse primeiro momento por alugar. O ajuste fiscal e o impacto da reforma da Previdência foi o tema central do discurso de Michel Temer na abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2017. Confira. Já que o encontro era sobre investimentos no país, o presidente Michel Temer aproveitou para garantir que os últimos escândalos no Brasil não devem causar insegurança para os empresários. Nosso governo devolveu ao Brasil o caminho do desenvolvimento e desse caminho nós não nos afastaremos. Mas o tema central mesmo do discurso de Temer foi o ajuste fiscal e o impacto da reforma da Previdência. O presidente voltou a afirmar que quer entregar as contas da União no azul até 2018 e que a única forma disso acontecer é se as reformas propostas pelo governo forem aprovadas no Congresso Nacional. Eu quero dizer que em cada passo o que nos guiou foi precisamente um sentimento de responsabilidade, no particular a responsabilidade fiscal. E se de fato nós queremos um futuro melhor, eu digo sem medo de errar, não há plano B, afinal a responsabilidade rende frutos. Quem também defendeu as reformas nesta terça-feira foi o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, que disse que a agenda planejada pelo governo não vai parar com os contratempos que aconteceram ao longo do caminho. O Brasil dá uma amostra de maturidade institucional. O Brasil segue em frente com uma agenda de reformas implantadas por esse governo e que prossegue normalmente. Em resumo, é um momento importante, é um momento onde o Brasil mostra de fato maturidade e resistência às questões e às volatilidades naturais do país, da economia ou da política, etc. O Senado abriu uma comissão parlamentar para investigar a proposta da reforma da Previdência. Os senadores receberam nesta terça-feira advogados previdenciários que criticaram o texto. A CPI tem 120 dias para analisar a matéria. Acompanhe agora no Giro News Especial alguns dos principais fatos desta semana. Ministro da Defesa Raul Jugman visita com o mando de aviação do Exército em Taubaté. Aqui se planta o futuro. Simplesmente não poderíamos pensar numa base industrial de defesa sem exatamente o que é produzido, o que é feito aqui. Taubaté, na região, puxa, aqui está o coração em grande medida na inovação e tecnologia da defesa das Forças Armadas Brasileiras. Por isso, parabéns a vocês. Pindamonhangaba é a capital da reciclagem de alumínio. Aquelas latinhas que vimos no começo da reportagem, aqui na fábrica, no final do processo, se tornam nessas bobinas, que tem entre 15 e 16 toneladas. Mesmo gigante dessa forma, elas têm uma espessura de 252 milésimos de milímetros. Banco de Leite de Taubaté está com baixo estoque. O estoque, no momento, está bem baixo. Na verdade, nós nem temos um estoque. Nós temos o que nós vamos enviar para o hospital. Então, no momento, a gente tem uma média de 4 a 5 litros. Vamos à última parte da entrevista especial de hoje. Tina Lopes está aqui com a gente hoje. Norueguesa, apesar do sobrenome que adotou aqui no Brasil, mas tem um sobrenome difícil de pronunciar. Eu não vou me arriscar. Como é que é? É Hölkos Eide Andressen. Nossa Senhora. Mas é bonito, hein? Mas difícil. Diferente. Mas ela está nos contando desse voluntariado, dessa opção pelo Brasil. Podia estar em uma vida mais tranquila, mansa, lá na Noruega, mas não se sentiu confortável de ver crianças abandonadas na rua, tomando banho dos chafariz, né? E quis ficar aqui no Brasil. E está fazendo um trabalho muito bonito com a ONG Ropa, lá em Taubaté. E eu perguntei a você, de onde vem o dinheiro? É mágica? Porque isso deve custar caro, hein? Sim. Então, nós temos 13 funcionários, tudo CLT. Além disso, temos os voluntários. Quando eu comecei o projeto, eu trabalhei 8 meses na plataforma de petróleo para eu ganhar o dinheiro para começar tudo. Minha tia emprestou dinheiro para mim comprar o terreno. E com o tempo, você vai, né? 70% da nossa verba hoje vem de escolas, creches e pessoas físicas da Noruega. Nada do governo de lá. E aqui no Brasil, a gente tem um convênio com o Estado, que nós ganhamos o chamamento público da Prefeitura em Taubaté, em primeiro lugar, em 2013. Então, todo mês a gente tem um pouquinho que vem. Além disso, em 2015, ganhamos o edital do Embraer, que bancou um projeto em 2016, a sala multimídia. O edital deles é bem difícil a ganhar, né? Então, isso já mostra... Tem que comprovar a seriedade, acima de tudo. Sim. Então, para nós isso é muito importante, porque os outros que querem investir em um projeto, querem ajudar, eles sabem a seriedade do trabalho que a gente faz. Agora, é legal que a Câmara de Taubaté já está aí seguindo esse trabalho e até reconheceu o seu trabalho. Lá você tem uma moção de reconhecimento pelo belo trabalho. Eu sugiro aqui aos vereadores de Taubaté, como cidadão benemérito que sou da cidade, que ela tenha também esse título, pelo trabalho maravilhoso que desenvolve. Agora, Tina, e aí? Aí você chegou, pegou lá aquele espaço atrás do cemitério, talvez ninguém quisesse aquele espacinho lá, você beneficiou aquilo tudo. E hoje as crianças são atendidas e os seus pais também, né? Sim, a gente tem cerca de 100 crianças hoje. Começamos com 8, né? 13 anos e pouco atrás, já cresceu para quase 100 crianças. E os pais também, então, em torno de, né, com a família, tudo, dá uns 350 pessoas que recebem ajuda direto. E a gente tem, por exemplo, 5 refeições por dia, porque, infelizmente, muitas das crianças não têm muito o que comer em casa, né? Então, isso também é um custo muito alto. E eles levam alguma coisinha para casa também, ou só... Sim, a gente, quando a gente participa de campanhas, a gente uma vez recebeu 800 quilos de arroz de uma campanha, então, é uma coisa, a gente separa o que a gente precisa para os próximos meses e ajuda as famílias. Todo sábado, a gente tem uma banca lá no Mercatal, que é um brechó e artesanato que as crianças vendem, né, que faz aí e vende lá. E depois, né, da feira, a gente pega a doação de todos os ferrantes, leva para lá, separa o que a gente vai usar durante a semana e o resto a gente doa para as famílias. Eu tenho certeza que tem gente em casa lá se coçando para poder ajudar, né? Voluntariado de trabalho, quem sabe também para o brechó fornecendo aí. Ou mais bonitinhas ainda, né, mas que já não estão mais no interesse da família para vocês venderem lá. Sim, com certeza. Como é que é essa coisa? Como é que a gente pode se voluntariar, se doar um pouco a esse trabalho? Ah, tem muitas formas, né, de ajudar. A gente está atrás agora de ajuda com a parte da cozinha, que é um projeto que a gente tem agora. Tudo deixa o alimento, se tem um depósito de gás, que a gente gasta muito com gás, alimentos, roupas usadas, livros usados, móveis também. Porque como a gente trabalha com a família, a gente sabe que tem crianças que não têm uma cama, não têm colchão, às vezes uma geladeira que vai trocar. Vocês recolhem ou as pessoas têm que levar lá? A gente já acabou de ganhar uma Kombi, então agora podemos buscar. Foi um artista lá da Noruega que fez uma doação, né, com a verba para a gente comprar a Kombi. Então agora a gente busca também. E assim, voluntários a gente sempre precisa, né, mas o mais precioso que a gente tem é o nosso tempo. Só que as crianças precisam de pessoas que estão lá para dar um carinho, ler uma história na parte da cozinha, na parte da limpeza. Então depende muito da pessoa, né. E além disso, muitas pessoas falam que não têm tempo, não têm dinheiro. Aí eu sempre pergunto, mas quantas vezes que eles entram no Facebook todos os dias? Que tem o nosso fanpage do Face. Aí eles entram lá e podem curtir, compartilhar o que a gente faz. Isso é uma grande ajuda também. Porque muitas pessoas não conhecem o nosso trabalho. Mesmo com mais do que 13 anos fazendo isso, muitas pessoas não conhecem. Então a divulgação. Às vezes conhece alguém que trabalha numa SOG, ou trabalha em uma fábrica. É contatos, porque para eu chegar em um lugar onde ninguém me conhece, para conseguir falar com o dono, às vezes é mais difícil. Agora contatos também é uma coisa que a gente precisa muito. Ô Tina, você falou aí de Face, dessas coisas todas, que muita gente tem um pouco de medo dessa história, porque com justa razão. Sim, não, com certeza. Tem muita coisa complicada. Mas a sua a gente está vendo que é muito séria. E eu queria então que você passasse para o telespectador, que está te olhando ali, seus contatos. Se tem página, tem site direitinho, então por favor, passa seus contatos. No Facebook é Projeto Esperança Criança e Família. Aí nosso site, que é o rapete, com dois a, h-a-a-p-e-t.org. Também pode ligar lá no projeto para falar com a gente pessoalmente, que é o número que é o 12, né, Tabaté, 3622-2905. 3622-2905. Aí eu sempre falo para as pessoas que querem ajudar com qualquer coisa, faça uma visita, conheça pessoalmente. E se quiser ajudar com dinheiro? Conta do banco, sabe de cabeça? A gente acabou de trocar, porque mudou a agência, né? Mas aí no nosso Face, no nosso site tem a conta. Tá bom. Sim, aí a gente realmente precisa. Eu vou pedir para gerar caracteres aí da conta, de todos os contatos da Tina. Vamos colocar na tela, porque realmente é uma obra de grande alcance, com muita possibilidade de ajudar muito mais gente. Se você é de casa, abrir seu generoso coração e ajudar essa obra, aberta a visitação. Se você quiser, vai no endereço lá certinho, no barreiro, e vai ver como as crianças se tornam mais felizes com a ajuda da ONG Ropa. Nesta edição, você viu, campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada. São José dos Campos foi sede de mais um encontro entre Brasil e Suécia. Especialistas se reúnem para definir estratégias de combate à ranceníase. O uso abusivo de medicamentos controlados supera o consumo somado de drogas pesadas, como heroína e cocaína. Estes são alguns dos...